Música Então hoje é um dia de festa, né? Está comemorando um ano de Parque Bambolim, no dia 17 de julho E a gente ficou pensando, o que fazer nesse dia, né? O que fazer para marcar esse dia que é tão especial para a gente Música Decidimos em conjunto comemorar esse dia da maneira que a gente mais gosta Fazendo festa, né? Hoje estamos comemorando aqui uma grande festa Onde todos os clientes do Bambolim foram os convidados No aniversário do Bambolim, quem ganhou o presente foram os convidados Música Para essa festa ficar inesquecível, a gente pensou em vários momentos A gente preparou, acho que é inédito isso A aula de surf na piscina de bola Preparamos atividades de psicomotricidade com a Little Jim Teve também a apresentação do Pachequito aqui no nosso palco E a visita de duas princesas, que veio direto do mundo da Jujuba A Branca de Neve e a Bela Enfim, a gente ficou muito feliz por poder estar vendo o parque cheio de famílias Não só crianças brincando, mas papais, mamães, vovós, titias Brincando junto com as crianças Música Então eu deixo aqui o convite Para quem não conheceu ainda o Parque Bambolim Venha até o pé de imaginação A gente está aqui no Shopping Guatemi Próxima escada rolante do Extra Aberto de segunda a segunda De 10 às 10 horas E finalizo fazendo o que eu mais gosto Convidando todos Vamos brincar! Música 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 Música